É possível você chegar até aqui, manda a ele sua culpa que pariu. É possível sim, é possível vocês, cada um de vocês em torno de hoje, é possível realizar o sonho de vocês sim, vocês são capazes, acreditem em você, você pode, se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar, nunca pelo seu sonho, neste ano, nunca por você, se você vai chegar ao que você quer. Eu quero que vocês damos uma coisa, a gente vendeu mais de 2 milhões de cotas de risco, a gente hoje, nosso artista, número 1 no Brasil, é o que mais prestou, é o que mais passou, é o que mais tem dinheiro, é o que mais está na vida. E nós continuamos de Guarulhos, nós não somos de São Paulo, nós não somos de Algarve, nós somos a porta do mundo da partida de Guarulhos. A gente ainda é daqui, o sucesso não pode nas gamelinhas das pessoas na mão, o que mais cresceu para as pessoas fracas, nós não somos pessoas fracas agora. Se a gente, se a gente fosse fraco, a gente tinha desistido há cinco anos atrás, porque a pessoa dizia que a gente não queria chegar aqui. E nós estamos aqui no caralho! E nós estamos aqui no caralho! E nós estamos aqui no caralho!